A carne mais barata do mercado é a carne negra. O Brasil é um país racista e é até um lugar comum mencionar isso e todo mundo sabe, tá na cara, tá nas estatísticas e é uma burrice ignorar esse fato também e não trabalhar em prol da comunidade negra para superar essas diferenças com relação à cor. E a gente também acredita que a opressão de classe e a opressão racial e também a opressão com questão de gênero elas estão intimamente ligadas, então a gente tem que trabalhar essa interseção e por isso a gente pretende falar também sobre enegrecer o feminismo e como lidar com as questões específicas da mulher negra dentro do nosso programa político. E eu acho que a Aline melhor do que ninguém pode falar um pouco sobre isso e sobre o que a gente tem pensado com relação ao nosso programa político sobre a questão da mulher negra. Até porque a trajetória da mulher negra ela tem alguns pontos bem diferentes da trajetória da mulher branca. Enquanto a mulher branca ela conquista sua autonomia econômica, sua independência, tem a liberdade para o trabalho, começa a conquistar espaço, se vê conquistando espaço a partir da década de 50, 60 no trabalho, a mulher negra ela já trabalha desde a escravidão. A mulher negra já é mãe solteira há muito tempo. A mulher negra ela já estava sofrendo o machismo até de uma maneira mais forte. E vive realmente num país extremamente racista. As mulheres negras estão mais expostas a vários tipos de violência por causa disso. A violência que se expressa não só a violência doméstica, mas também a violência obstétrica. Exatamente. Exatamente. A gente também vê o problema em relação ao corpo negro. O nosso corpo é extremamente objectificado e sexualizado. A gente vê isso na questão da representatividade na mídia que acaba legitimando a violência simbólica. Nós mulheres negras somos sempre representadas como objeto sexual, geralmente, ou quando não é o objeto sexual, personificado na imagem da mulata, é a mulher negra como servente, empregada doméstica, nunca tendo um protagonismo, nunca sendo representada como realmente a realidade da mulher negra. Eu acho até que é uma questão bem simbólica, bem interessante da falta de representatividade da mulher negra na cultura em geral, é a questão da literatura criminária. Porque o livro é a cozinha da dona Benta, de quem cozinhava era a Tia Anastácia. A Miss Bahia era branca, não era a Tia Anastácia? A Miss Bahia era branca. Branca, né? Outra coisa até relacionada ao carnaval, essa coisa de apropriação cultural. Hoje em dia os destaques dos carnavais, as rainhas de bateria, não são mais as negras de comunidade, são cargos vendidos para mulheres brancas. Música 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 Música